Esta é a Semana Europeia da Mobilidade, hoje é o Dia Europeu Sem Carros e os Ministros do Governo quiseram dar o exemplo, deslocando-se a pé, transporte público para o Conselho de Ministros, também demonstrando a importância que é a introdução da mobilidade pedonal e do transporte coletivo no nosso dia a dia. Portugal, os últimos dados que tem relativamente à mobilidade pedonal é de uma utilização diária de cerca de 16% da população, sabemos que é muito importante aumentar a mobilidade pedonal, a mobilidade ativa, ciclável, transporte coletivo para poder atingir os nossos objetivos de descarbonização, o transporte rodoviário individual tem um peso muito significativo naquilo que são as emissões, a poluição, com efeito para a saúde das pessoas, para o ruído e nós temos que procurar reduzir e transitar para modos suaves ou para transporte público. Também sabemos que o transporte rodoviário individual representa cerca de 74% daquilo que são a importação de combustíveis fósseis e neste momento também é positivo diminuir essa dependência. Hoje vamos discutir uma estratégia nacional para a mobilidade pedonal que se associa à Estratégia Nacional de Mobilidade Ciclável e o objetivo é aumentar a mobilidade pedonal para 35% que são os nossos hábitos diários até 2030. Portanto dessa forma procuramos também de alguma maneira incentivar aquilo que é a criação de planos ao nível regional, ao nível municipal para melhorar as condições que permitam a todos nós adotar estas práticas no dia-a-dia. Depois de muitas décadas em que o país foi investindo no automóvel excessivamente, nós hoje pagamos caro essa dependência excessiva no automóvel, mas a verdade também é que nos últimos anos nós conseguimos dar prioridade ao transporte coletivo. Hoje aquilo que nós tivemos e uma boa interligação entre dois modos de transporte, chegamos ao caixo Sodré de Metro, chegamos a Algés de Comboio e nós temos que conseguir multiplicar as possibilidades de acesso ao transporte coletivo em Portugal, se nós quisermos todos enquanto país gastar menos com energia, com o transporte, poupar mais o ambiente e termos também o maior conforto nas nossas deslocações. A matéria de ferrovia, ela ganhou uma centralidade óbvia, indiscutível, nós hoje estamos a fazer um investimento na ferrovia sem precedentes na história do país, na infraestrutura, na eletrificação, em nova linhas, nós vamos em breve lançar e apresentar ao país a nova linha Lisboa-Porto-Porto-Vigo, apresentaremos também um instrumento de planeamento, um plano de ferroviário nacional que nunca em Portugal existiu e não existe e portanto finalmente nós estamos a dar uma volta no transporte coletivo em Portugal e com isso o país ganhará e aproximar-se-á dos padrões de vários países europeus. Temos comboios com 40, 50, 100 anos a circular. Dizem então, mas quando é que nós vamos ter? Pois essa é a pergunta certa, o tempo de concretização infelizmente não é aquilo que nós desejamos. Nós de início começamos a recuperar material circulante que estava encostado pelo país, coisa extraordinária, o país tinha dezenas de comboios encostados a apodrecer pelo país. Nós recuperamos, colocamos a circular e com isso aumentamos alguma capacidade. Ainda recentemente, no final de julho, mostramos, inauguramos as carruagens Arco que tínhamos comprado a Espanha, recuperamos e colocamos a circular. Não chega. Lançamos um concurso para 117 comboios novos, esperamos adjudicar, o concurso está em curso, esperamos adjudicar a início de fevereiro, o que acontece é que não há comboios em stand e portanto vamos ter que esperar que eles sejam fabricados. Agora, a verdade é que a decisão tinha que ser tomada, o processo tinha que ser iniciado e nós iniciamos. Obrigado. 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 Obrigado.